Olha aí, rapaziada, aqui quem fala é o Becker Hall e o destaque da semana, o governador João Doria, né, deu uma entrevista hoje, ele tá anunciando aí, ó, eu vou ler a matéria, eu vou jogar no de pé, eu queria que você de casa, por favor, não estudasse a matéria, que eu achei interessante, então eu resolvi fazer, ó, então é o seguinte, ó, Dori anuncia bolsa de 535 reais, já tem um bom dia que se interessou, né, emprego por cinco meses, descubra como se inscrever, então se você quer ganhar uma bolsa de 535 reais e mais emprego por cinco meses, nessa pandemia, então preste atenção na matéria, fique até o final e saiba como se inscrever, então é o seguinte, ó, Durante, é, durante coletiva no Palácio dos Bandeirantes, nesta quarta-feira, dia 18, o governador de São Paulo, é, João Doria, do PSDB, anunciou o Bolsa Trabalho, cujo benefício deverá atender 120 mil pessoas com remuneração de 535 reais por mês. O programa anunciado pelo Tucano prevê a contratação inicial de 35 mil pessoas em todo o estado de uma única vez. É extremamente significativo esse número de 35 mil pessoas contratadas de uma única vez. Não há nenhuma fábrica, nenhum empreendimento, nenhum centro de distribuição, de loja logística ou qualquer empreendimento no Brasil que contrate de uma única vez 30 mil pessoas, diz João. As pessoas que forem selecionadas atuarão em órgãos públicos estaduais e municipais durante cinco meses, começando a partir do próximo mês de setembro. A propósito prevê que os funcionários trabalhem por quatro horas diárias, de segunda a sexta-feira. Após a publicação dos nomes no diário oficial, os selecionados devem passar por cursos de qualificação. Segundo Doria, os contratados terão ajuda para ingressar no mercado de trabalho após o término do programa. É mais uma iniciativa para ajudar os mais vulneráveis. Agora eles terão uma boa oportunidade de emprego com remuneração com a ajuda do governo do estado, comentou. Para participar do Bolsa Trabalho, os interessados devem se inscrever através do site bolsadopovo.sp.gov.br entre os dias 23 e 29 de agosto. O cadastro é liberado para todos os moradores do estado com mais de 18 anos, que tenham renda familiar de até R$ 550,00 por pessoa. Então está aí, quem quiser se inscrever, R$ 550,00 por pessoa, tem que fazer a conta aí. Então está aí, o governador João Doria está lançando essa oportunidade. Então se você está interessado a participar desse programa aí do governo, então é só entrar no site bolsadopovo.sp.gov.br entre os dias 23 e 29 de agosto, tá bom? E você, o que acha? Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas atualizações. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos. Um abraço do Beckerhal e até mais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.